Um grupo beneficente conseguiu arrecadar 33 toneladas de alimentos para famílias carentes goianas. A repórter Camila Teixeira acompanhou a entrega das doações aqui na capital. As cestas são fruto de uma campanha da Legião da Boa Vontade. A arrecadação começou em setembro e as 33 toneladas de alimento vão beneficiar mais de 2 mil famílias em situação de vulnerabilidade social em Goiás. Com duas crianças pequenas e um orçamento apertado, a Irisnalda comemorou a chegada da cesta. Estava preocupada porque não tem de onde tirar, né? E aí eu fui, consegui a cesta e vou ganhar a cesta agora. A dona Maria Rosa conseguiu até um carrinho de feira para levar os alimentos para casa. Vou levar a cesta. Ia ficar pesada? É. Garantir uma ceia melhor para milhares de famílias carentes com direito até a Panetone é o objetivo da campanha Natal Permanente da LBV. A campanha de Natal acabou, mas é bom lembrar que a solidariedade não precisa ter data no calendário. Quem quiser pode doar o ano todo e ajudar quem mais precisa também em 2020. A você que puder fazer a doação, seja de qual espécie for, em recurso, em dinheiro, em roupas, em alimentos, em brinquedos para as crianças, a LBV está sempre de portas abertas e não para nunca.